Está tentando, mas está conversando, não é? É. Cuidado com ela pelo cabo. Ela não te ferrou pelo cabo. Está tentando. É verdadeiro. Cuidado com ela ferrou pelo cabo. Segura, segura. Não deixa ela torcer, não. Não mata, não. A linha você viu? É. O cabo dela é verdadeiro. Cuidado com ela ferrou pelo cabo. Eu comecei a estar mascado. Segura, não deixa escorregar, não. Pelo cabo ela te ferrou, viu? Ferrou pelo cabo também. Ferrou pelo cabo. Mordeu, mordeu, mordeu. Vai mordeu, cuidado. Por mim mordeu já, mordeu de graça. Segura, mordeu mesmo. Segura, mordeu. Senão você pode por socorro. Mordeu, mordeu, mas não tem medo não. Eu também não tem medo, eu também pego. Você está doido, mordeu. Cuidado para cego. Foi no viaduto, a gente leva o senhor, pelo amor de Deus. Vai para lá, senhor. Vai na viatura, que depois o senhor leva. Muscular, meu senhor. Ele não consegue, acho melhor pegar os homens. Você está com ele? Não, eu encontrei com ele na estantinha aqui. Eu encontrei com ele na estantinha. Quem está com ele acompanhando ele? Eu encontrei com ele na estantinha. Vem, ele? Agora vamos lá.